oi oi gente eu sou a chave no desafio de hoje vamos fazer o desafio da maquiagem e eu vou maquiar ela bem bonita e eu acho que ela não sabe o que eu vou maquiar então eu vou maquiar um pouquinho mal vamos ver no que vai dar mas antes de começar o vídeo já se inscreva no canal deixe muito like se você é novo se inscreva e também me siga nas redes sociais no Instagram e no Facebook vou contar a página aqui e vocês sigam lá e também o canal da minha irmã Ashley eu falei segura também no Facebook então bora falar de Roa e vamos logo então a Melody vai começar primeiro a me maquiar não a primeira é melhor você tá tá primeiro eu então como ela é branquinha você não coloca uma maquiagem muito escura não é deixa aqui que eu vou te maquiar agora ela é primeiro é primeiro então ô Melody deixa ela te maquiar primeiro então quem manda é essa vai pro outro lado é horrível é na boca qualquer lugar vamos lá como é que ela ficando olha que tá bonito chega mais perto vai limpando borrada Melody vai falando você tá fazendo o que Melody vai dizendo vai vai dizendo vai vai Melody deixa vai Melody já foi batom agora você vai colocar o que e Melody vai colocar o que agora não em no ai que lindo é não hummm hummm calma não esse não se usa isso não vamos usar o pincelzinho e hummm oi gente hum Colocar o que mais? Vai colocar qual cor nela, Melody? Colocar o que mais? Não se mexe, ela diz. Melody, faz agora um batom nela para terminar, vai. O rímel, ela quer o rímel? Cuidado, ainda não deixa o teu olho. Estou entendendo, duas vezes por dia. Tá bom. O outro olho agora. Ainda falta ler, Melody. Ai, Melody. Não mexe não, telespectadora. Vai, Melody. O olho. Tá bom? O batom é esse. Você terminou já? Não, pode botar o batom mais claro. Bota o batom. E vai, Melody. A sobrancelha. Não, minha sobrancelha vai ficar feia. Dá um trabalho, Melody. Olha, amor. É, mulher. Não, 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 não. Não se mexe. Entendeu? Não é para se mexer. Agora um batom, Melody, para terminar. Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. O batom. O batom da boca, ó. Vai terminar. Não, esse batom não. É, ó. Vai. Vai. Perfeito. Ela não sabe. Ela não sabe. Ela não sabe. Ela é fechada. Ela é fechada, ela é fechada. Só tem um lado da cara, Shaila, né? Sim, vinho em um. Ixi, com o dedo agora, que ela é profissional. Pronto, Melody, para o vídeo não ficar longo. Não, tá bom. Então, vamos ver o resultado final. Abre os braços agora, Melody. Levanta os braços. Pronto, ela é um, vai. Fica aqui de frente, de lado dela, para ver como ficou. Olha, Melody, dá para ela, Melody. Veja a maquiagem que Melody fez. Shaila, ficou perfeito. Levanta os braços, Melody. Tem que levantar os braços para terminar. Ficou perfeito. Não pode mais tampar não, agora. Gente, eu estou com medo, tá? Gente, tá тут mais no Brasil. Não, 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 não... Onde tem queза invention. Quatro, um... Três... Dois... Deixe em frente. Edei, perfeito. Agora for de maquiagem. Voltamos, voltamos. Volta. Volta. Voltamos, Melody. beyade. Digo. vamos lá, voltamos já já vou fazer ela igual um gatinho bem bonitinha viu ai gente vai ficar tão fofo vai ela bonitinha rapaz vai fazer um gatinho ai vamos lá vai vai fazer um ATF é eigentliche é branquinho não vai fazer nada a sombrinha branca Tá vazio, não? Quer ficar vazio? É tão malaca! Quer colocar vazio? Fechou aí? Tá vazio! Agora falta o batom e o blush Vou colocar esse blush também que você colocar ali E aí Bota agora um batom bem bonito para nós Não Não Bota esse não, mano Isso é um DNA? Isso é um DNA Não Cadê o canetão? Meu irmão Ok Não, não Não, não Não, não Não, não 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 Ah Fala alguma coisa Melvin Melvin Fala logo Fala sobre o canal de Ashley Então gente como é que ela estava dizendo Que lá no canal da minha irmã Que é a telecomportadora Eu vou maquiar a telecomportadora Vocês digam aí no comentário Qual foi a maquiagem que vocês mais gostou Se fosse da Shiley e da Melvin Os fotos da telecomportadora Ou seja, se vocês não souber Escrevam o da telecomportadora Escrevam a Ashley e o da Ashley Tá bom? Então o link do canal da Ashley vai estar aqui na descrição Maquiando a telecomportadora E vamos ver agora a reação da Melvin Se ela ver a maquiagem dela Né Melvin Ela que você gosta muito Gostou Melody? Gostou muito Olha Eu disse que ela ia gostar Então gente Esse é o vídeo de hoje Confira o canal de Ashley Voltamos Melody Voltamos Voltamos Já já Dá um beijo Já fiz a filmagem dela Nem? Vem? Ai Haha Arpa Ficumelo Haha Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma